Vimos hoje o Thiago Neves jogar o que sabe e vimos um esquema diferente, né? O que aconteceu que o Cruzeiro não conseguiu superar o seu adversário hoje? Há pouco, ouvindo até o Ney Franco, ele dizia do quanto que a Chapecoense jogou bem e surpreendeu o Cruzeiro. A sua avaliação? Bom, primeiro dizer que a mudança do sistema é uma responsabilidade minha. E é uma coisa que nós tínhamos que passar. Passar para ver que certas coisas não funcionam. Certas coisas funcionam. Certas coisas nos dão garantia de três anos e esses três anos valem mais do que outras coisas. Essa é a linha da sequência. Tínhamos que passar pelo que passamos hoje. Porque o futebol não adianta só falar. O futebol tem que ser visto lá dentro do campo, ser sentido pelos jogadores, por todo o ambiente que temos. Então, essa responsabilidade, ela é minha e acho que não funcionou bem mesmo no primeiro tempo. Um time que tinha na sua composição cinco meias, teve dificuldade para criar. Paradoxalmente, teve dificuldade para criar. E penso que em determinados momentos ficou aberto demais. Mas não foi por isso também que levamos os dois gols. Sempre respeito a opinião dos outros, mas criamos onze oportunidades claras de gol. E a Chapecoense criou quatro. Então, estamos passando por um momento bem difícil, um momento que temos que encontrar as soluções. A responsabilidade realmente é muito minha. Os jogadores têm muita qualidade e eu tenho que devolver, transformar essa qualidade num jogo mais confiável. que sempre tivemos e que agora não estamos tendo. Mano, o torcedor espera muito que o Cruzeiro seja mais veloz no ataque. Enfim, a gente viu o Cruzeiro atacando muito no primeiro tempo pelo lado esquerdo. Continua assim da segunda etapa e depois o Robinho deu uma equilibrada para o lado direito. Existe essa possibilidade de você colocar, por exemplo, que todo mundo questionava que iria, no caso, o Thiago Neves jogando junto com o Rodriguinho para ver se daria certo. Existe a possibilidade de, por exemplo, um Marquinhos Gabriel por um lado, com o Pedro Rocha por outro? Então, até mesmo o David? Existe. Existem muitas possibilidades. E a gente tem que encontrar melhor. Hoje já vimos que uma não dá certo. Do jeito que imaginamos. Que poderíamos fazer uma equipe com bastante posse de bola, até tivemos a posse, mas com um número de criação mais qualificado. mais incisivo. E pensei que, na minha visão, a equipe embolou muito no primeiro tempo. Nós não vimos o Fred tocar na bola no primeiro tempo. Botamos muita gente na frente do Fred e essa gente nossa também levou a gente deles. Então, fechamos muito os espaços nossos mesmos para fazer uma jogada de qualidade como fizemos no segundo tempo três vezes. depois que empatamos e que merecíamos fazer um gol naquelas três jogadas da qualidade como foi feita. Aquilo é um nível de cruzeiro. Aquilo nós temos condição de fazer. E atrás disso que nós vamos ir para fazer mais vezes. E recuperar a nossa segurança, que sempre foi uma marca das minhas equipes e que está muito abaixo, está muito longe disso. Mano, a próxima semana, exemplo do que foi essa, vai ser uma semana onde você vai poder trabalhar com os jogadores e também para que todo mundo, já com a experiência que tem, conversar nesse momento que o time está vivendo. Ficou alguma coisa do que foi conversado para conversar essa semana, para se ajeitar ainda mais, sendo um jogo fora de casa, o campeonato brasileiro está aí nessa fase difícil para o Cruzeiro? As pessoas nessa hora sempre acham que conversa resolve, né? Se conversa resolvesse, era muito fácil. Na verdade, o Cruzeiro não está tendo um problema de diálogo. Está tendo um problema técnico, tático. É isso o nosso problema. E é isso que nós temos que resolver. Então, não adianta... Sempre se faz reunião quando perde. E se faz um pacto que não vai perder mais, e não sei mais o quê, não sei mais o quê. Mas todos fazem. Uns continuam, outros mudam, outros encontram soluções. Mas as soluções não são encontradas no pacto. As soluções são encontradas dentro do campo. Hoje, acho que algumas coisas estiveram melhores, na segunda parte principalmente. E o restante é manter a estrutura que sempre tivemos. Colocar em disputa as posições. Quem estiver melhor vai jogar em determinadas posições, vai fazer a função. E as coisas vão ser resolvidas dessa maneira. Romano, com 45 minutos aqui, você já teve o diagnóstico que essa formação não dá. Nos treinamentos da semana, funcionou para você escalar essa formação? Não dava para ter evitado, então? É, certamente funcionou. Senão, não teríamos entrado assim. Mas treino é treino e jogo é jogo. Nem sempre no jogo de futebol as coisas se confirmam que acontecem no treinamento. E nós tínhamos que passar por isso. Tenho certeza absoluta, tenho convicção que nós tínhamos que passar por isso. Se não sempre, ia vir a colocação. Ah, mas dá para jogar sim. Ah, mas dá para jogar assado. Vamos colocar as coisas nos devidos lugares e elas entram nos eixos. A gente já falou de outras vezes, né? A dificuldade de se fazer gol no Cruzeiro e nos últimos jogos isso não tem acontecido. Onde que você acha que está perdendo a mão ali para o Cruzeiro ter uma defesa segura é a pior no momento do Campeonato Brasileiro? O futebol é muito engraçado. Quando o Cruzeiro tinha a melhor defesa, isso não tinha muito valor. Nunca ninguém valorizou muito, né? Até me chamava de retranqueiro quando tínhamos a melhor defesa. E agora estamos tomando gol bastante, agora é importante. Realmente, o futebol é muito engraçado. Vou voltar aí até mesmo aproveitando essa questão dos gols tomados pelo Cruzeiro. No jogo contra o Internacional, o Cruzeiro tomou dois gols praticamente parecidos. Ficaram olhando, o Internacional entrou e fez os dois gols naquelas faltas. Hoje, mais uma vez, ficaram olhando. É muita confiança no Fábio ou o que está acontecendo que eles ficam olhando e não chegam para tirar a bola? Pois é. Penso que nós confiamos muito no Fábio. Estamos confiando muito no Fábio. E o Fábio não é um super-homem. Ele é um grande goleiro, um goleiro excepcional. E você passa determinados momentos que as coisas não dão tão certo. Fábio não é acostumado a largar aquela bola mesmo. O chute foi de intermediária, bem de longe, para o nível do Fábio. Mas nós não podemos confiar que o Fábio sempre vai pegar a bola. Nós temos que fazer o nosso papel defensivo de não deixar o rebote chegar. Independentemente se o Fábio vai pegar a bola ou não. Existem questões óbvias sobre isso, que é a proteção. Você não deixa o jogador arrancar. Você protege com o braço. Porque é assim que funciona. Uma hora dessa, escapa uma bola. E o primeiro gol aconteceu dessa forma. E o segundo gol aconteceu porque estávamos distantes. Tinha um buraco. Quando o jogador cavou a bola nas costas do Léo, nós estávamos distantes. Uma linha de quatro não se defende assim. Então você vê que a cobertura ainda deu tempo para chegar. Mas já foi numa bola dividida. E como nós estamos nessa fase, está sobrando para o adversário. Antes, aquilo que sobrava para a gente. Então temos que corrigir técnica e taticamente as coisas para que isso não aconteça. Para que essas coisas venham para o nosso lado. Fizemos três jogadas maravilhosas. Todas as três caíram no contrapé do nosso jogador para fazer o gol. É um troço inexplicável por nível de jogadores que temos para saber fazer gol. E as três jogadas foram muito bem feitas pela direita. Todas elas bem feitas, cruzadas bem. Uma pegou, o Thiago tentou fazer de letra. Já passou um pouquinho da bola. Outra, o Robinho tentou fazer de esquerda. Outra, o Fred também tentou fazer de esquerda. São coisas até meio inexplicáveis, tecnicamente, para jogadores desse nível. Mas estamos passando por isso. Temos que ter maturidade e trabalhar. Porque é aí que se encontram as soluções. E não na conversa. Mano, quando poderia pensar que não tinha como piorar, piorou. Perdeu em casa para a Chapecoense, beira em rebaixamento. Mas, para um comandante que vê a sua batalha dos aflitos, acho que nada é impossível. Como é que você vai resolver esse pepino? Como é que sai dessa, mano? Não precisa nem ir tão longe. Não precisa nem ir no milagre da batalha dos aflitos. Nós podemos ir aí no exemplo do Liverpool contra o Barcelona. Nós podemos ir na virada do Tottenham contra o Ajax. Coisas mais palpáveis, mais normais de futebol. Eu não acho que nós temos que ir buscar coisas fora do normal. Nós temos que fazer o normal. O nosso normal. Não temos que buscar também tantos exemplos fora. Temos que seguir os nossos. Buscar a nossa referência, reencontrar ela e voltar a ser um time confiável. Eu sempre falo assim, para você ganhar alguma coisa, você tem que ser um time confiável. As pessoas podem não gostar tanto, podem gostar menos do seu jeito de jogar. Outros podem gostar mais. Alguns têm preferência por outras maneiras de jogar. Mas um time tem que ser confiável da sua maneira. E o Cruzeiro não está sendo um time confiável. A sua maneira. E não pode querer encontrar outra maneira. Tem que recuperar a sua. Assim nós nos tornamos vitoriosos nos últimos três anos. Assim nós vamos voltar a vencer. Alguns dias atrás você me fez a pergunta se dava para ganhar quatro coroas, não foi isso? Você viu que não dava? É, mas você viu como é rápido? Você viu como é rápido o futebol? Por que a gente tem que ter os pés no chão? Por que a gente não dá para ver?